Quantas pessoas você chamou? 150. E por educação? A lista vai pra 300. A gente não conhece 300 pessoas, amor. Claro que conhece 300 pessoas, amor. Quem vai hoje? De gatinho? Não, meia boca. Preferindo um belo do meia boca com emprego fixo. Toda grande festa tem surpresa. Você sabe que eu te amo, sabe? Eu só não sei se eu te amo bastante assim. Hoje é réveillon, tá? A festa vai ser incrível. Tá tudo ótimo. Toda grande festa, sem briga. E aí, você já ganha? Hoje eu vou te pagar amanhã. Amanhã, porra, é isso? Seu cacói! Toda grande festa tem confusão. É bom que tá todo mundo aqui porque a gente precisa conversar. Ninguém entra, ninguém sai. Você tá pegando a vizinha! Com o vizinho rosa? A gente se ama. E você está convidado. Eu tô aqui trancado num banheiro químico, cara. Aqui, ô, 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 ô! Depois dessa noite... Liga uma musiquinha, mano. Ano novo, tá ligado? Tudo pode acontecer. Eu sei que fui um cara legal, mas nessa situação eu não vou ser legal. Eu acho que ele tá querendo te enfiar a porrada, hein? Mas já te disseram que você é péssima. Gente, tá um pouco confuso isso aqui, não tá? Vivo! Você tá do lado dele, velho? Vivo! Traída! Vivo! Troxa! Vivo! O que é isso? Tomas! Vai dar meia noite! Então tá todo mundo feliz, ó. A noite da virada. Jesus, eu prometo que você ia sair daqui, mano. Eu nunca mais faço merda. Quem tá aí? Jesus! Caralho, velho. Muito rápido, mano. Tô amando tudo que vejo, é tudo de bom pra minha visão. Breve nos cinemas. É tudo que eu desejo, ela descendo até o chão. Hey, what's up everyone? Valerie here. An interesting movie fact from The Hunger Games. Did you know that, while horsing around on set, Jennifer Lawrence accidentally kicked Josh Ascherson in the head, knocking him out and resulting in a concussion? Ouch! I'm sure after this, Miss Lawrence learned that there's time for work and a time for play. That's all for today. Subscribe to keep up to date. Ciao, ciao!